Quem é o herdeiro legítimo de Freud? Melanie Klein, Lacan, Anna Freud, quem será? Esse vai ser o assunto da aula de hoje, nossa primeira aula da série Epistemologia Psicanalítica, que começa agora. Bom, pessoal, essa é uma pergunta, obviamente, provocativa e as respostas seriam muitas, assim, né? Imagino que vários autores chamariam para si esse lugar aí de herdeiro, de herdeira da psicanálise e mesmo assim, interessante, né? Você tem aí os herdeiros e herdeiras, supostamente, e mesmo dos herdeiros, tem os herdeiros dos herdeiros, né? Você pega, por exemplo, você pega o Lacan, talvez, como aquele que é o herdeiro de Freud, aquele que soube ler Freud, e aí você tem que ter o herdeiro do Lacan, se é o Jacques Lamillère ou não, se é a Colette Soler, ou não sei quem que leu diferente, né? As provocações, será que Lacan ali, porque, no caso, aquele Lacan escolheu aquele que seria o que ia assinar como Lacan, né? Porque foi o Jacques Lamillère. Mas, por um lado, assim, será que ele faz essa escolha para efetivamente ter uma continuidade do seu trabalho? Ou ele faz isso justamente pensando, escolhendo alguém em que seria impossível essa continuidade, seria uma ruptura, acabaria se metendo numa coisa que descartilizaria o que é o Lacan? Aliás, aproveitando, é uma ideia, uma das muitas ideias riquíssimas que tem no livro Desler Lacan, que vai ser uma série que eu vou iniciar aqui também no YouTube em breve, e vou seguir esse livro aqui, né? Todo, que eu acho que ele é muito interessante, importante para reflexões. Só que esse livro, a ideia desse livro, acho que cabe também na proposta da epistemologia psicanalítica, mas que, no caso aqui, eu vou começar com outro livro. Vou utilizar alguns livros aí nessa série, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas o texto acaba sendo inspirador é o livro do Renato Mezzan, O Tronco e os Ramos. É o Tronco Freud, uma psicanálise com uma disciplina criada por uma única pessoa e que depois tem os vários ramos que derivam daí. O Tronco e os Ramos, estudos de história da psicanálise. Então, vou pegar algumas coisas daqui, de outros autores também, que vão para essa linha investigativa, epistemológica, também histórica, e trazer uma série aí de autores, mas começar por aqui, Tronco e os Ramos. E as ideias que eu vou trazer nesse vídeo de hoje tem a ver com esse livro, tá? Então, inicialmente, essa pergunta, quem que é o herdeiro do Freud, quem seria? Aquele que efetivamente conseguiu uma continuidade e ele abre esse livro fazendo uma colocação interessante, vai dizer assim, por exemplo, um estudante que começa a se aventurar em psicanálise e que ele vai começar a estudar uma série de autores e acreditando que uma hora vai chegar assim no que é. É um pensamento harmonizado, articulando vários autores diferentes, como uma coisa chamada a psicanálise e como se fosse uma coisa que o Mora teria um fim. E o que encontra ali, na verdade, é uma babel, né? Você tem ali autores falando coisas diferentes, complementares, antagônicas, propostas que às vezes são tipos de expressões e conceitos que não conversam. E aí, se você tentar fazer reduções, vai ter um risco, né? Se você tentar pegar de conceitos, o conceito, sei lá, de ego, que aparece em Freud, como aparece em Winnicott, como aparece no Lacan, você vai tentar harmonizar isso, provavelmente você tem que fazer uma redução e muitos sacrifícios que vão mais causar um prejuízo para o conceito do que alguma coisa rica. Então, tentativas de redução teremos problemas. E tem outro lado também que você tem conceitos que não conversam, mas tem lá em Winnicott Ambiente. Sei lá, falha ambiental Winnicott conversa com a falha básica, que é dali que ele tira a ideia de falha ambiental, mas o outro autor não teria. Você pega a Klein com a ideia de posição, como é que eu explico posição, em um olhar lacaniano. Então, você tem coisas específicas de cada uma dessas psicanálises. Então, como é que faz essa turma toda conversar? Aliás, aproveitando, como vai sair daqui a pouquinho o curso Diagnóstico Psicanalítico, ele é um curso que vou passar por vários autores diferentes e colocar eles para conversar. A ideia, obviamente, não é querer chegar assim, então vamos resumir todos eles chegam nesse ponto. Não, tentar pensar um pouco assim, nesse tipo de conceito, qual autor é interessante, o que escreveu a respeito e por aí vai. Então, essa babel que nós encontramos aí, quando a gente se aventura a tentar criar a psicanálise, chegar na psicanálise, é uma coisa que não vai ser solucionada, mas mesmo assim, nós tentamos, de alguma forma, fazer isso. então, seguindo aqui no texto do Dr. Carlos Ramos, ele vai dizer assim sobre três tipos de dispersões, três pontos que mostram assim como é difícil você conseguir juntar, você conseguir fazer, conversar de forma harmônica. Conversas vão ter, se vai ser harmônica, provavelmente nem sempre, você tem ali pontos que são bem diferentes, um exemplo que eu sempre costumo trabalhar nos meus cursos é quando você pega a noção de espelho em Lacan e Winnicott, são duas noções muito interessantes e que, por exemplo, o Lacan escreve o Estádio do Espelho e o Winnicott escreve o papel da mãe e da família no desenvolvimento da criança e ele vai trazer o papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento da criança e ele vai trazer uma leitura que diz assim, eu parti do texto o Estádio do Espelho do Lacan, só que são textos que são bem diferentes e inclusive não só o jeito que é conceituado, mas as consequências clínicas em termos até de como se aborda e o que seria a correspondência de o seu desenvolvimento iria para caminhos bem diferentes. Assim como mantendo esses dois autores, Lacan e Winnicott, também, a gente pode pegar a ideia de objeto A e objeto transicional, que o Lacan disse foi graças ao Winnicott que ele conseguiu chegar à ideia de objeto A partindo da ideia de objeto transicional. Então, são coisas ali que são próximas, conversam um pouco, mas a equivalência, mais uma vez eu digo, não vai acontecer, se acontecer, provavelmente está fazendo uma redução muito grande. Cai naquelas coisas assim, às vezes pergunta de aluno instalar de aula, mas professor, isso que você está falando aqui do Freud me lembrou um negócio, porque eu vi ali na aula TCC que falou a palavra inconsciente. Tudo bem, pode ter falado a palavra inconsciente, mas não significa que é o mesmo inconsciente que se trate da mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de reduzir por conta de alguns pontos, de alguns pontos de encontro, mas não se trata da mesma coisa. Então, seguindo aqui as três dispersões, primeira dispersão geográfica. Então, a gente tem que pensar, Freud escreve o seu trabalho, uma boa parte dele em Viena, numa época muito específica, começa ali em 1895, fica ali muitos anos um pouco isolado, depois começa a ter seus primeiros discípulos. Então, tudo está rolando num lugar muito específico, uma sociedade muito específica, europeia, burguesa, e a gente tem que pensar que a psicanálise vai caminhando para o resto do mundo, principalmente ali com tempos de guerra, você tem ela caminhando para outros lugares, vai para outras regiões, inclusive regiões bem diferentes em termos de características geográficas e culturais. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos é uma outra proposta, é um outro modelo, é um outro tipo de pensamento, de espírito com a vida, com as relações humanas. Você tem uma corrente forte que vem para a América do Sul, principalmente a Argentina, é uma outra proposta, é uma outra ideia, é um outro modelo, é bem diferente, o jeitão latino de ser, o jeitão europeu de ser. Um exemplo aqui, para sair um pouco da psicanálise, tem um livro sobre o Tom Jobim, que é de partituras, mas tem uma entrevista com o Almeida Chediac, faz com ele no começo, e o Almeida Chediac pergunta sobre a produção cultural europeia e brasileira, e fala um pouco por que tem tanta diferença, que a produção seria maior lá, isso é questionável, obviamente, o que a gente pode dizer se a produção é maior lá, o que ele está chamando de produção cultural, artística, sendo que tem outras coisas que não se limitam a esse modelo que eles chamam de produção artística. Enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas a resposta que o Jobim dá é o seguinte, ele fala, lá cara, eles não têm praia, aqui a gente tem praia, então ele fala assim, tem lugares da Europa que os caras ficam seis meses no inverno tudo escuro, você vai ficar dentro de casa fazendo o que? Compondo, treinando os instrumentos, ficando virtuose. Ele fala, eu aqui estou na praia, vou para a praia primeiro, vou tomar minha cervejinha depois que eu subo lá para o meu apartamento, começo a compor minhas coisas e por aí vai. Tudo bem, guardado aí o cuidado com os exageros, mas a ideia é mais ou menos por essa via. Então, essa questão geográfica tem consequências, impossível dizer que é a mesma coisa, impossível dizer que aquilo que o Freud pensou ali em 1905 seja exatamente o que nós encontramos aqui no Brasil nas nossas épocas atuais ou mesmo antes, mesmo no passado, que seria a mesma realidade, não é. Então, a questão geográfica já traz aí diferentes, tem diferenças muito grandes, né? Uma coisa que eu sempre vejo, assim, por exemplo, é quando você pega, eu trabalho muito no estudo do Lacan e do Winnicott, e você pega a tradição inglesa, o jeito que é o homem inglês, é um homem muito diferente do homem francês, bem diferente, tem uma coisa mais empirista nos ingleses, mais formal, tem um senso de humor específico, aí você pega o francês, é uma coisa muito mais abstrata, uma coisa muito mais, você vai assistir filme francês, assim, a mensagem aparece de forma muito metafórica, muito indireta, então, essas coisas acabam refletindo na leitura, na continuidade que vai ser feita por esses psicanalistas, obviamente. Bom, uma coisa interessante que traz depois, que seria o segundo tipo de dispersão, é a questão da doutrina, e ele coloca, assim, no texto Tronco e os Ramos, o seguinte, quem se forma numa escola, num primeiro contato com uma outra, acaba tendo uma certa hesitação, uma certa crítica, então, vou pegar aqui na página 24 que é dito, diz assim, ó, costuma-se reagir a esse choque com um espasmo defensivo, veja só, se você que estuda psicanálise já não escutou muito isso, a boa psicanálise é a que me ensinaram, aquela que orientou a minha análise pessoal e as supervisões que fiz até agora, o que eles denominam psicanálise é uma aberração, Lacan é um intelectualizador contumaz, um manipulador da transferência, dirá o Bioniano, aí diz, Bion, um místico que nunca saiu do imaginário, dirá o Lacaniano, e assim por diante, com maior ou menor estridência, buscar-se-ão argumentos para reforçar a convicção de que estamos do lado certo da trincheira, cabe naquela coisa ali, do nós e eles, são coisas diferentes, nós pensamos da forma certa e eles pensam da forma errada, isso me lembra muito até inclusive a posição esquizoparanóide em que você tem ali a cisão do objeto e aí o objeto todo bom em mim, o todo mal no outro e obviamente se o todo mal está no outro, o outro me persegue, situação clara que você enxerga inclusive na polarização política brasileira, né, se você é de esquerda e eu sou de direita e eu faço essa cisão e tudo aquilo que você produz me persegue, eu posso pensar no oposto também, seja essa forma cindida, projetada e depois se sentindo perseguido por aquilo que projeta, então o mesmo acontece, quantas escolas, eu passei por muitas escolas, eu já frequentei em muitos lugares e às vezes acontece, às vezes, né, quem passa em escola sabe que às vezes que é muito comum que fica uma coisa assim, nós estamos falando aqui, mas eles lá estão dizendo coisas erradas, nós falamos tal coisa aqui, mas vejam os erros conceituais que eles falam aqui, então muitas vezes se cria isso e obviamente uma questão então doutrinária e acaba aqui, acabei encostando na outra que é institucional que você tem, que acaba se associando, institucional e a doutrinária, acaba se articulando porque você tem lá a doutrina, que a pessoa acaba se formando e tem um agrupamento das escolas e quando você põe institucional foi pensado aqui que inicialmente você tem lá a Associação Internacional de Psicanálise, era ela ali que autorizava, dizia, a formação é assim que se faz, é por aqui, a cartilha é essa e aí você tem escolas que vão aparecendo daí, começam a aparecer outras escolas, vai ter lá, a formação, você pega a história inclusive do Lacan que vai ser expulso e até no seminário 11 ele fala da excomunhão várias vezes, foi expulso, não sei o que, acaba montando ali uma escola que depois ele desmonta, no final da vida, então você tem várias escolas e a coisa vai caminhando, essas escolas estão não só ali na Europa, também escolas nos Estados Unidos, escola no Brasil, escola na Argentina e por aí vai, então por conta desses três pontos aí, pelo menos, essas três dispersões que é tão difícil você pensar, quem será o herdeiro e se é que alguém realmente é herdeiro nessa história toda. Aí na sequência traz aqui critérios para caracterizar uma escola, porque o tronco e os ramos queremos chegar um pouco aí que ramos são esses, quem são os herdeiros, se é que são herdeiros, se tem um herdeiro legítimo, ou se são vários herdeiros mesmo, tem uma herança aí pelos caminhos que esses ramos vão seguir e para pensar nas escolas que derivam daí, que seriam possíveis de se pensar. Aí antes disso, coloca critérios para caracterizar uma escola, então tem aqui, o primeiro parágrafo dessa parte, critérios para caracterizar uma escola, diz assim, para situar o problema de modo adequado, a primeira providência é afastar a representação imaginária que cada escola tem da sua própria origem. Então você tem lá, parece mitologia, contando por que que a minha escola é legítima, vai trazer lá uma história assim de por que um dia no mundo aconteceu isso e foi entregue para nós, escrito em pedra tais coisas e por isso nós somos os que realmente falamos de Freud. Então tem esse problema, mas fala assim, mas antes disso, e antes ainda é preciso afastar a ideia, mais difundido do que se costuma acreditar de que a psicanálise é sinônimo de pensamento de Freud. Você fala assim, ué, mas não é? Ele diz assim, se assim fosse, Freud teria sido não apenas o primeiro e o psicanalista, mas também o único e o último. Pois é. Ah, então, quando eu falo de psicanálise, sempre é sinônimo do pensamento de Freud? Não necessariamente. Ah, mas eu pego de outros autores que derivaram de Freud. Sim, mas é interessante você ver como esses autores vão fazer uso desses conceitos freudianos de ideias freudianas. Então, isso vai ser, inclusive, construído aqui no livro, eu vou trazer algumas passagens para vocês ao longo de algumas videoaulas aqui, de algumas... Aí, para dar um exemplo disso, ele coloca aqui duas escolas grandes, a Kleiniana e a Lacaniana, e põe assim, na página 27. Podemos ilustrar a situação comparando brevemente duas representações largamente difundidas do processo pelo qual nasce uma escola psicanalítica, a Kleiniana e a Lacaniana. Segundo a primeira, a Lacaniana, Melanie Klein aprofundou certas concepções de Freud e as aplicou a territórios novos ou até então pouco explorados, como, por exemplo, análise de crianças e de certos tipos de psicose. Assim, teria criado um sistema que se encontra em situação de continuidade com o pensamento do fundador. Aí diz mais embaixo, a versão lacaniana da história da psicanálise é um pouco mais complexa, lembrando, a história é a história que é contada, e as pessoas contam a história a partir, eu vou pegar emprestado aqui o que o Freud fala em Lembranças Encobridoras, que as pessoas não se lembram da infância como realmente aconteceu, mas sim como gostaria que tivesse acontecido. Então, tanto os kleinianos fazem isso e que também os lacanianos, a versão lacaniana da história da psicanálise é um pouco mais complexa e lembra as ideias de Heidegger acerca da história da filosofia. Para Lacan, o esquecimento da descoberta freudiana, na verdade, sua repressão, que ele vai dizer que os pós-freudianos se afastam dos conceitos fundamentais da psicanálise inconsciente e sexualidade, isso está no função em campo que está lá nos escritos. Então, na verdade, sua repressão é o traço fundamental da história da psicanálise com o agravante de que ele começou a ser fomentado pelo próprio Freud em seus escritos dos anos 20 que deslocam o eixo da teoria da análise do inconsciente para a do ego. Essa é uma crítica que você vai encontrar no Lacan claramente, inclusive nesse texto que eu acabei de falar. Essa visão impõe um retorno a Freud que visa recuperar a acudeza e o relevo da noção de inconsciente e salvar a coisa freudiana do perigo de se tornar resolutamente antifreudiana. E para tal retorno é necessário incorporar a antropologia estrutural Lévi-Strauss a linguística Sussire Jacobson topologia matemática a leitura de Hegel que na verdade é um Hegel que é lido pelo Cogévio e por aí vai. Então ele coloca assim Ora, a utilização extremamente hábil desse instrumental por parte de Lacan resulta numa interpretação da obra dele. E o que eu estou falando aqui, gente não é para não é uma coisa ruim olha, está errado o que está sendo feito aqui nos Lacanianos ou os Kleinianos não, é que a coisa acontece assim a ideia aqui dessa série falando de epistemologia de história essas coisas é mostrar as coisas tem uma história a coisa caminhou por aqui e depois é tomado aquilo como os legítimos mas tudo tem aí uma construção um certo exercício a gente pode aprestar de novo o Foucault na história um exercício de poder de manutenção desses postulados dessa história enfim então e mais para baixo disso só para concluir essa parte da comparação dessas duas escolas aí os Kleinianos Lacanianos e a sua lembrança de como gostariam que tivesse sido diz aqui impõe-se a constatação de que essas duas representações da história da psicanálise são perfeitamente antagônicas pois se a psicanálise moderna é a reta continuação da obra freudiana não há por que retornar às origens e se há necessidade desse retorno é porque a obra dos sucessores falseia ou banaliza o sentido da descoberta de Freud e aí vem uma máxima o pensamento de Lacan já não é mais psicanálise é filosofia é uma coisa barroca mas é tão delicioso né isso da Lacan eu acho e para os lacanianos o Kleinismo se limita a imaginário inclusive Lacan vai chamar a Klein de açougueira inspirada corta aqui projeta ali arranca aqui esquecendo a dimensão do simbólico que seria essencial a doutrina freudiana então dois aí você tem duas escolas grandes muito importantes muito relevantes na continuidade da psicanálise e cada uma tomando para si como essa continuadora essa continuadora da teoria da clínica freudiana bom a gente faz isso daqui acho que já dá para dar umas ideias interessantes para nós e na sequência ele traz aqui do ponto de vista da epistemologia que a obra do Freud se desdobra em quatro dimensões porque eu estou trazendo isso porque ele vai tentar fazer uma leitura aqui mostrando como é que os ramos caminharam a partir do tronco e obviamente para não chegar assim quem é mais uma vez o herdeiro legítimo vai só mostrar como essas escolas existem em caminho e se fundamentam e estão lá ter que escolher uma qual que é a correta a mais correta é a minha mostra uma hegemidade uma bobagem mas ele quer tentar delimitar quais pensadores ou quais corrente de pensadores grupos de pensadores configuraram algo que pode ser considerado uma nova escola que você tem aí você tem vários autores interessantes ele até traz vou trazer isso em uma outra aula de hoje ele vai trazer assim por exemplo nos 10 primeiros anos ali com os discípulos o pessoal estava ali só meio que estudando e produzindo para confirmar o que o Freud fala dando força para Freud força para Freud consistência mas que depois começa a fase dos textos questionando Freud e começam algumas rupturas como o Reich por exemplo é muito claro de ver justamente esse tipo de posição e aí então é tentar definir assim quais seriam as escolas que podemos considerar como continuidade e aí vamos chegar aqui na página cadê a página na página 30 que diz assim considerada do ponto de vista epistemológico a obra de Freud se desdobra em quatro dimensões então primeira dimensão do ponto de vista epistemológico sobre a obra de Freud primeiro existe uma teoria geral da psique expressa em termos de um aparelho psíquico constituído por vários lugares ou instâncias em conflito entre si e nos quais circula algo caracterizado em termos metafóricos como energia suscetível de variações quantitativas geográficas há portanto uma tópica uma dinâmica e uma economia psíquica então esse é o primeiro ponto primeira dimensão da teoria psicanalítica a gente pode enxergar segunda dimensão em segundo lugar existe uma teoria da gênese e do desenvolvimento da psique uma espécie de modelo esquemático universal que cada indivíduo refaz e preenche em sua própria história concreta por exemplo a sucessão das fases libidinais a travessia do édipo etc em seguida vem aí a terceira dimensão do ponto de vista epistemológico que é existe uma teoria das várias soluções possíveis para os conflitos fundamentais soluções que determinam a emergência de estruturas neuróticas perversas ou psicóticas então você tem aí por exemplo em Freud você pega lá os casos dele você pega o caso pequeno Hans falando da questão da fobia que seria como Lacan pensa em um momento um ponto ali que a partir do ponto da angústia você pode caminhar para a perversão para a neurose que seria o ponto ali de um momento de decisão de qual neurose vai ser eleita aí você tem o caso Dora que é o paradigma em Freud da esteria o homem dos ratos o paradigma da neurose obsessiva você tem o caso Schreiber que o Freud traz fazendo uma leitura e contribuições para a clínica da psicose coisa que ele também vai trazer a introdução ao narcisismo quando ele fala de investimento subidinal narcisismo primário secundário e depois ali em 24 a perda da realidade na neurose na psicose então ele faz esses apontamentos e você tem também a questão da perversão que vai marcar desde o começo da obra do Freud os três ensaios a perversão como uma fixação que seria o negativo a neurose negativa da perversão como se fosse a neurose aquilo que então algo foi recalcado que é a nossa vivência perversa infantil e fica só como uma imagem uma lembrança um flash minêmico e que tem pessoas que não ficam só nesses flashs nessas fantasias neuróticas e colocam em ação que caracterizaria aí os perversos depois ele faz outros envolvimentos passa ele por Leonardo Da Vinci faz ali uma leitura se seria uma sublimação mas tem uma certa fixação do Da Vinci numa figura andrógina que vai aparecer como a lembrança de infância você tem depois uma criança espancada ou bate-se numa criança depende da tradução que você pega que também vai falar sobre contribuições para gêmeos da perversão que ele vai pensar que existem saídas para esse tipo de fantasia inicial masoquista mas tem pessoas que permanecem ali e chega depois num texto final assim para bater o martelo muito rico sobre o assunto que é o fetismo de 1927 então você tem isso e dentro desses casos inclusive o Homem dos Lobos que é o caso inclusive no curso do Freud que está encerrando agora vai ter nova turma em breve o Homem dos Lobos mostrando como uma certa crítica se pensar se é possível um diagnóstico fechadinho assim é tal coisa porque o Homem dos Lobos parece que mostra um monte de coisa uma hora tem coisas que lembram a drosa obsessiva mas tem algo num momento de uma alucinação pensando na psicose enfim então você tem aqui esse terceiro ponto você tem uma teoria das várias soluções para os conflitos fundamentais pensando em estruturas neurológicas psicóticas e perversas ou seja portanto uma teoria do funcionamento normal patológico da psique e por fim em função das outras três há uma concepção do processo psicanalítico isto é das modalidades de intervenção capazes de modificar em certa medida o funcionamento psíquico e dos obstáculos que antepõem essa finalidade você vai encontrar por exemplo nos artigos sobre a técnica da década de 1910 que Freud faz alguns artigos falando sobre isso e você encontra num dos últimos textos do Freud o compelho da psicanálise e o Freud contando ali a clínica como é que é como é que se dá como é que se faz bom e aí chega na parte de conclusão da nossa aula de hoje e depois vou dar continuidade aqui com alguns assuntos pois bem considerarei fundadoras de escolas psicanalíticas aquelas obras que tematizam de modo original e coerente essas quatro dimensões propondo novos conceitos chaves para cada uma delas então está dizendo que vai ser igualzinho mas que propõe de forma original e coerente você pega por exemplo o Inicott ele vai trazer a ideia do antissocial aqui na história então o antissocial se enquadraria aonde aqui vai pensar as coisas a partir de falhas ambientais você pegar lá o ambiente de sucesso de naturação capítulo 5 ele tem uma parte que ele coloca tipos de falha ambiental e consequências entre aspas psicopatológicas então será que é original e coerente vamos ver se ele inclui aqui como escola então vamos lá é simples nesse caso compreender porque são tão poucas essas escolas não é feito modesta produção convergente e sistemática de uma metapsicologia de uma teoria do desenvolvimento de uma teoria psicopatológica e de uma teoria do processo terapêutico muitos foram os que contribuíram para uma ou outra dessas dimensões uns em maior escala outros menos mas a meu ver por isso não pode ser questionado isso é um recorte que ele faz em quatro autores ou grupos de autores encontramos um sistema capaz de sobrepor coerentemente a todas as vertentes da teoria freudiana e aí são quatro escolas a Melanie Klein na escola kleiniana a escola de Jacques Lacan a psicologia do ego o Hartmann, Chris e o Lowenstein Lowenstein aliás foi analista do Lacan e os analistas independentes britânicos reunidos em torno da teoria das relações de objetos como Ferben e Winnicott esses independentes também o Grupo do Meio tem um livro muito legal do Corrom chamado o Grupo do Meio se eu não me engano que ele traz esses autores autores que não acho que vocês sabem se não sabem vou contar aqui você tem a psicanálise começa ali em Viena mas por conta da guerra ela migra para a Inglaterra e o Ernest Jones é o único que sai vivo dessa história principalmente que sai inteiro monta lá uma escola depois não dá certo depois remonta a Britânica ele montou acho que é de Londres depois fecha essa e monta a Britânica e quando ele monta a Britânica a Ana Freud está ali mostrando o seu trabalho as suas contribuições e uma moça ali saindo da Hungria analisada por Firenze começa a produzir um material a partir da observação dos seus filhos e escreve esse artigo e ela é convidada para falar num congresso lá na psicanálise na escola britânica e causa uma revolução a Melanie Klein quando chega as pessoas ficam um pouco abertas com o quão era original e criativo que ela tinha produzido e obviamente está ali a Ana Freud filha do homem causou lá uma estranheza acontece uma ruptura porque tem uma divisão da sociedade os Ana Freudianos os Kleinianos e tem a galera que assim eu não vou entrar nessa briga eu vou tanto pegar o que há de melhor em um campo e em outro e a turma do grupo do meio onde está o Innicott onde está o Ferben onde está o Glover que são autores que me interessam bastante também então é isso nós finalizamos aqui essa primeira aula dessa série Epistemologia Psicanalítica bons estudos a Psicanálise não pode parar e até a próxima a Psicanálise a Psicanálise a Psicanálise